a batatinha frita 1,2,3 pessoal pessoal só entre eu e vocês aqui ó para eles não ficaram sabendo eu já fui chamado para eu participar na verdade eu me inscrevi para participar também do round 6 na verdade participar daquelas competições para conseguir o dinheiro na época que eu fui né eu fugi de lá não consegui participar direito fiquei nervoso correr atrás de mim e algumas coisas estranhas aconteceram de lá para cá e se aconteceu alguma coisa hoje estranha por favor tentem me ajudar a sair dessa enrascada o bernardo eles não sabem isso que eu tô falando para vocês é uma coisa muito séria por favor me ajuda assiste até o final do vídeo se acontece alguma coisa estranha me ajuda vou precisar de vocês e aí galerinha vocês estão sabendo que tá rolando a segunda temporada do round 6 né meu Deus a primeira foi boa demais e agora a segunda para gente assistir que inclusive já vou chamar aqui Bernardo e a mamãe dele para assistirem comigo você tem coragem de assistir round 6 você já assistiu já 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 assistiu assistiu não pessoal tá rolando e aqui onde a gente mora tem um mini cinema né meu Deus uma organização já na verdade já tá tudo organizado deixei tudo organizado lá embaixo para a gente assistir agora a gente descer e assistir um filme do round 6 a gente descer e assistir esse filme incrível pessoal segunda temporada o primeiro episódio agora tem cinco episódios sabe tem cinco episódios é um pouquinho já tá aqui a mamãe vai preparar aqui para a gente descer verdade essa pipoca vai em qual balde hoje no mínimo no mínimo cadê o menino deixa eu ver o menino aqui deixa eu ver se daqui por baixo tá aqui o menino a espaldinho do menino é legal hein olha aí ó tem um menino aqui e aí mamãe rocha nessa pipoca aí deliciosa para gente assistir o filme quem já assistiu aí quem não assistiu quem gosta deixa o like aí pessoal se inscreve no canal aqui do bernardo fontes também e ele podendo né tá na cabeça a gente vai colocar o que você tá dizendo que eu tenho piolho na minha cabeça você tá maluco cara meu meu eu lavo minha cabeça viu então pessoal deixa o like aí ó escreve no canal compartilha com todo mundo ativa o sininho das notificações tá quase pronto aqui a pipoca vamos aqui ó bora pipoquinha bora pipoquinha você gosta de pipoca com sal ou com açúcar o sal ela também ficou pronta pipoquinha vai desde vai roxa aí que agora vamos assistir ao de seis agora tem um problema viu porque tá muito tarde já né são três horas da manhã olha aqui ó três horas mesmo de verdade ó acabou de acender aqui o celular da mamãe de bernardo três horas e que assistir filme de três horas de amanhã hein ainda mais um filme de suspense suspense da nossa você não vai assistir não viu você vai só acompanhar a gente esse filme você vai voltar você para dormir lá no sala de cinema tá melhor melhor você dormir lá viu assistir fica complicado três horas da manhã um filme de suspense você vai ter medo inclusive dizem que quem assiste filme às três horas de amanhã acontece várias coisas estranha tomara que dessa vez não acontece não hein meu deus do céu vamos lá vamos lá chegou a hora a hora da verdade bate 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 é agora vamos embora dá uma pipoquinha aí cara vai gostar dessa pipoca tá ver se você está bom ver uma velhice bora chega chegando chegou e aqui não puxa para o meu número 6 6 de andar muita coincidência né muita coincidência viu bernardo será que tem alguém aqui que querendo entrar é que não olha aqui nossa você viu que eu vi isso é cuidado 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 é melhor a melhor gente embora daqui viu a nossa cara do filme eu tô amassando meu deus do céu e essa máscara que apareceu aí vem falar que as três horas da manhã é perigoso assistir filme viu ainda mais um desse aí de suspense meu deus do céu 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 vamos para a sala de cinema cuidado aí viu cuidado aí vocês viu tudo escuro já aqui ó caramba amanhã aqui que a gente vai fazer para assistir o fio cuidado cuidado entra devagar aí não sei o que que espera a gente aí não já tinha vindo aqui ajeitar algumas coisas deixei tudo preparado mas a gente sabe o que é que pode acontecer né depois de aquela máscara o que que tá acontecendo meu deus o que que tá acontecendo aqui olha isso que coisa estranha mas não era para tá aparecendo isso era para tá aparecendo o filme que eu tinha deixado aqui de criança para o bernardo assistir olha isso cuidado aí sai dessa janela dessa janela vou tentar colocar aqui novamente né bernardo você vai dormir bernardo porque esse filme é de suspense não pode assistir não viu vou colocar aqui na estreia da netflix vamos assistir juntos aqui pessoal todos nós vou fechar essa janela viu tá muito estranho tá muito esquisito isso caramba não tá descendo ai meu deus não tá descendo vamos ter que ter muita sorte hoje o segundo vamos assistir a segunda temporada primeiro episódio né na verdade começou a série pessoal começou a assistir a fábrica de chocolate ai vamos sentar aqui não vem tu que eu venho você para cá para perder a janela ali não vai você vai perder a janela ali vai vai deus por favor vou lá para trás eu acho 4 milhões e meia 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 para esse jogo aí minha vida vale mais que isso vai começar vai começar pessoal vai começar tchau olha ela olha ela olha com você sabe por aí ó olha aí pessoal não sou começou e meu deus do céu se jogo é difícil demais o bolo foi esse que barulho foi esse para aí para aí que barulho foi esse na porta que foi que bateu meu deus do céu meu deus vai 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 quem vai você vai pedra papel tesouro cortei cortei vai os dois eu que ganhei eu que vou vai com sua mãe então vai vamos ver quem traz essa porta vamos ver quem tá batendo na porta vamos ver vamos ver quem será meu deus ai eu vou pegar minha lanterna para olhar melhor deixar acesa ai meu deus ai meu deus é agora quem será quem será que tá aqui ai meu deus que será que tem um homem lá fora tem um homem lá fora o filme o filme do filme vamos lá ver vamos lá ver Tem um homem lá fora Tem um homem Vocês estão com fome Como a Marisa fez essa pipoquinha Tem pipoca São três horas da manhã São três horas da manhã Todo mundo tá dormindo Tem sim, bateram na porta Olha lá, era o homem do filme Era sim, era, era sim Vamos Melhor você sentar aqui Vocês não estão vendo nada Essa é a imaginação de vocês Pode sentar aí, senta aqui Vamos continuar assistindo o filme Continuar assistindo Tomar a minha, você calma é melhor Continuar assistindo o filme aqui Vocês estão vendo as coisas Vocês existem Voltando a assistir o filme aqui Não tem um problema, são as três horas da manhã Realmente acontece algumas coisas as três horas da manhã Ah, não sei Vocês estão aí com o sono já Pessoal, bem que eu falei que quando Dá três horas a gente inventa de assistir um filme alguma coisa Acontece algumas coisas O que é aqui, mano? Bernard? Daisy? Olha o que tem ali Daisy? Pelo amor de Deus Você viu isso, Bernardo? Gente, Bernardo? Meu Deus do céu Tem alguém aqui, Daisy? Daisy, vem Daisy? Pelo amor de Deus Você viu aquilo? Eu vi, eu vi Aquele mesmo é aquele que eu disse que bateu na porta É ele, é ele Do filme Meu Deus Como é que ele viu parar aquele céu De dentro da televisão? Meu Deus, agora eu acredito em vocês, viu? Agora eu acredito Era aquele mesmo que apareceu ali, Bernardo? É, foi Meu Deus, e agora, e agora? E agora a gente vai ter que trancar aquela porta, viu? Não, vamos embora, vamos embora É melhor que ir embora, né? Vamos embora daqui Meu Deus Agora eu vou ter que falar Eu quis participar desse jogo Eu fui até lá Mas eu acabei fugindo E até hoje eu noto que algumas coisas estranhas Devem acontecer na minha vida No meu dia a dia Realmente tem alguém me perseguindo Esses anos todos E eu tava escondido Mas eu acho que eles me acharam, viu? E agora? O que a gente vai fazer? Agora eu vou ter que encarar ele Vou ter que encarar, não Se você for, você vai morrer, não, não Não, não Eu tenho que encarar ele Tenho que encarar Tenho que ir pra briga Não, não, eu vou Eu vou ter que encarar ele Tenho que encarar Não, você não pode não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu tenho que ir Eu tenho que ir, eu tenho que ir Deixa eu ir Essa é a minha missão Eu fui fraco naquela época E agora eu tenho que ser forte Eu tenho que destruir esse cara Se ele vai passar o tempo todo A minha vida inteira me perseguindo Não Eu tenho que ir Eu tenho que ir Não Não Bom Não do pai, do filho, desculpa Então vai, papai Acaba com eles Agora Com vocês Minha família Nossa Bernardo Ele tá demorando Já faz uns 10 minutos Que ele foi E agora Tá demorando muito O que vamos fazer? Vamos atrás dele? Bora Tem coragem Pegar aqui a lanterna Cadê a lanterna? Tá funcionando Lá no branco Tá Vamos lá? Hã? O que foi? O que foi? Olha o que tem aqui Uma carta Escapamos No próximo Varemos É um Criango Esse Criango Significa o que? É a máscara Eita Vamos atrás dele Tá Tá muito escuro Aqui Será que eles estão? Será que tá aqui? Não E agora? Vamos pro outro lado Do outro lado Cadê? Olha Tô vendo um negócio ali Um negócio Passa 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 Ai, meu Deus, corre, 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 Bernardo Vem, Bernardo, vem, bora Corre, Bernardo, corre, sai daí Corre, Bernardo, corre, sai daí Corre, Bernardo, corre, sai daí